Olá, tudo bem? O meu nome é Tatiana, eu sou professora de matemática e nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao conteúdo do oitavo ano. Sempre lembrando que, três recadinhos eu vou dar para vocês. Primeiro, não esqueçam de retirar o material nas escolas se você está vendo pela TV. Se não retirou o material, dá uma ligadinha, veja quando pode tirar e quando pode devolver. Segundo recadinho, acesse quem está com o computador, quem está com o celular, o Google Classroom para fazer a sua presença na chamada. E mais uma coisa, gente, se tiverem dúvidas, entre em contato com o seu professor no chat. Vamos lá, vamos tirar todas as dúvidas, ok? Então, o que é que nós já vimos? Nós já vimos o quadrado da soma de dois termos, lembra nas aulas passadas? O quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença de dois termos, que foi o que nós vimos na última aula. Beleza? Então, o que nós não podemos esquecer? Multiplicar o número de fora com o que estão dentro dos parênteses, colchetes e chaves. Isso eu vou sempre estar lembrando para vocês. A partir do momento que eu estou trabalhando com propriedade distributiva, eu tenho que estar bem ciente que eu vou pegar o número que está ou letra fora do parênteses ou do colchetes e chaves e vou atribuir dentro deles. Ou seja, eu farei o processo da multiplicação. Joia? Vamos lá? O que veremos hoje? O quadrado do produto, da soma, da diferença e a soma pela diferença de dois termos na resolução do exercício. Mas, prof, quanta coisa? Não é muita coisa. Veja, nós vamos fazer tudo que nós trabalhamos até agora junto, junto e misturado. Vamos lá? Olha lá. O quadrado da soma de dois termos. Eu tenho x mais y ao quadrado. Utilizando a regra prática da expressão. Se vocês lembrarem, teve um exercício na aula passada que eu utilizei essa regra. Então, veja lá. x mais y ao quadrado. O que ele é? É o x mais y que multiplica o x mais y. Se eu fizer a propriedade distributiva, vai dar o que? Nós já fizemos. x vezes x, x ao quadrado. Mais x vezes y. Depois, mais y vezes x, mais xy ou yx. Mais com mais, mais y vezes y, y ao quadrado. Aí, eu estou usando a propriedade distributiva. Mas, aqui embaixo, eu não tenho a propriedade distributiva. Eu tenho o que? O quadrado da soma de dois termos. Ou seja, eu tenho dois termos elevado ao quadrado. Que vai ser o que? O quadrado do primeiro termo. Olha lá. x ao quadrado. Mais, porque eu estou somando. Esse sinal, vocês vão ver com o tempo, que ele vai sempre depender do que está dentro do parênteses. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes quem? O primeiro termo vezes o segundo termo. Ou seja, duas vezes o x vezes o y. Mais, esse sempre será mais, sempre será mais, independente se eu estou somando ou subtraindo. Quem? O quadrado do segundo termo. Essa é uma regrinha básica que a gente consegue fazer direto, sem a propriedade distributiva. Então, como é que vai ficar? x ao quadrado, mais 2xy, mais y ao quadrado. Então, lembra que eu falei que a matemática, ela não vai ficando difícil. Ela vai ficando cada vez mais linda, porque tudo que vocês foram aprendendo desde o começo, vocês vão aplicar. Vamos continuar? Olha lá um outro exemplo. 3x mais 2y ao quadrado. Cuidado aqui, que eu tenho duas letras, eu tenho números, né? Então, vamos colocar entre parênteses todos aqueles termos que eu vou elevar ao quadrado, certo? Então, como é que vai ficar? Quadrado do primeiro termo, 3x ao quadrado. Mais, porque eu estou somando, duas vezes quem? O primeiro termo pelo segundo termo. Então, ó, 3x vezes 2y. Mais, aqui sempre será mais o quadrado do segundo termo. Quem que é o segundo termo? 2y ao quadrado. Vejam aqui os detalhes, que tanto o primeiro como o último, eu coloquei entre parênteses, porque eu estou elevando ao quadrado. Isso é muito importante. Como é que vai ficar 3x ao quadrado? 3 vezes 3, 9. Potência de potência, 1 aqui, vezes o 2, dá 2. Olha lá de novo aquelas propriedades da potenciação que nós já trabalhamos, né? Mais, mais, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. x vezes y, xy. Mais, sempre aqui será mais, 2y ao quadrado. 2 vezes 2, 4. y ao quadrado, a lá potência de potência, 1 vezes 2, 2. Então, acabou aqui, prof, acabou aqui. Por que? Não tenho mais para onde seguir, porque não tenho mais termos semelhantes para unir. Então, eu tenho 9x ao quadrado, mais 12xy, mais 4y ao quadrado. Vamos ao outro exemplo? Olha lá que legal aqui. Cuidado, vamos elevar com parênteses. a ao cubo mais 5b, tudo isso elevado ao quadrado. Por isso que é importante nós colocarmos entre parênteses. Então, o que eu vou ter? Quadrado do primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? A ao cubo. Então, eu vou colocar entre parênteses ao quadrado. Mais, porque eu estou somando. Duas vezes, esse 2, esse 2 aqui, eu digo, gente, esse 2 é um cara que vai sempre te perseguir. Porque ele sempre vai estar, entendeu? Então, 2. 2 vezes o quê? O primeiro termo, que é ao cubo, vezes o segundo termo, que é 5b. Mais, esse aqui eu já falei de novo, sempre será mais, o quadrado do segundo termo, que é o 5b. Como é que vai ficar essa brincadeira? Olha aqui, ó. A repete. Potência de potência, 3 vezes 2, 6. Mais, 2 vezes 5, 10. A ao cubo não tem o outro A, repete A ao cubo. B, repete, então vai ficar 10 ao cubo B. Mais, quem? 5b ao quadrado, 5 vezes 5, 25. O B, 1 vezes 2, 2. Qual que vai ser minha resposta? A elevada a sexta, mais 10 ao cubo de B, mais 25b ao quadrado. Não faço mais nada porque não tenho mais termos semelhantes. Por isso que é importante nós colocarmos entre parênteses o primeiro termo e o segundo termo e sempre olhar o sinal que está dentro do parênteses do primeiro que eu vou trabalhar o produto notável. Mas vamos continuar que vocês vão entender. Olhem lá o primeiro exercício. Escreva o polinômio correspondente. O que é mesmo um polinômio? Lembra o que é um polinômio? São vários monômios, né? Então, eu tenho ali vários monômios e eu vou ter um polinômio. Eu tenho x mais 0,5y ao quadrado na letra A. E na letra B, eu tenho 10 mais 3x, tudo isso elevado ao quadrado. Então, agora eu vou fazer o quê? Aquela propriedade que nós utilizamos. Quadrado do primeiro termo, mais, porque eu estou somando, o primeiro pelo segundo termo e mais o quadrado do segundo termo. Ah, parece difícil, não é não. Vamos tentar? Vou dar um tempinho e a gente já volta. Aletra 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 Sepsate Aletra 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto